Que da hora, não pode pôr a mão assim, só pode olhar as miniaturas de adiante. O que é que é que é que é que é nega? É É Eu gosto de colombar Eu gosto, né? É Oh! Oh! O que é isso? Esse aqui é de levo De levo O que é isso? O que é isso? Olha O que é isso? Olha esse aqui Despersonalizado O que é isso? Não 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 É Não 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 Obrigado.